Música Presta atenção, Mareza, destino Mareza, Deus, Deus vai falar contigo Música Presta os olhos neste momento Mareza, Deus Música 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 Ao sair da tua casa Você disse assim Música Presta atenção Música Hoje eu vou buscar uma bênção especial pra mim Música Se Deus estiver bem humildo O que eu falo agora Música Hoje vai usar alguém Pra me dar a resposta Música Ao entrar naquela porta Pôde até botar Música Um clima diferente Inundando todo este lugar Música 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 Música